Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal e a esse vídeo Hoje eu vou fazer um tema pra vocês que é Eu acho caro, mas eu não me arrependi Na verdade não é nem eu acho caro, tipo, são caros, né? Porque esse valor caro e barato, na verdade, é uma opinião, né? Porque o que é caro pra mim pode ser barato pra você, vice-versa Mas é que assim, levando em consideração o valor deles Perto de outros perfumes da mesma marca, eles são top de linha Eles são considerados caros, né? Então a gente vai encontrar ali naquela marca um de 50 e vai encontrar ele de 200, por exemplo Então acaba sendo um consenso de que eles são os perfumes caros daquelas marcas Tá? Então é mais nesse conceito Mas gente, não tem como se arrepender porque eles são simplesmente fabulosos, maravilhosos, gostosos E eu amo, além de que eles fixam bem a minha pele Então neste vídeo eu vou te apresentar os meus xodóis nacionais Tem um importado só, que são caros Paguei caro, mas não me arrependo Vou começar com o Lezer da Rino D Que tem uma apresentação bem bonita, assim como o inebriante feminino, né? Que abre assim na lateral, ó E o Lezer, gente, ele é um perfume que eu acho que no preço chega uns 250 reais Vantagem, vamos começar com as vantagens pra não assustar o povo A gente tem ele na versão de 15ml, que é a versão de bolsa Então dá pra experimentar, tá? Eu acho que é cerca de 40 reais a canetinha dele Então antes de investir lá os duzentão no frástico grande, você pode conhecer a caneta E digo pra vocês, olha que eu sou vendedora da marca Você pode inclusive comprá-lo pelo meu link Que fica aí na descrição do vídeo Vou tentar lembrar de deixar no primeiro comentário fixado também Ou você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, pelo meu e-mail E retirar na franquia da sua cidade, né? Pagando via Pix e eu consigo fazer desconto dessa forma Mas enfim, gente, apesar de eu ser vendedora da marca Que eu digo pra vocês O que que eu ia dizer? Ah, a caneta... Eu comecei... aí eu viajei tanto que eu esqueci A caneta vale muito a pena, sabe? Por quê? Porque ela rende Então assim, às vezes a gente não pode comprar o perfume grande Compra a caneta e ela vai render bastante Mas com certeza quando você puder comprar, você vai querer comprar o perfume Porque ele é muito maravilhoso E é diferente a gente ter o frasco, né? Eu acho que tem o diferencial na hora de se perfumar também Olha, gente Um dos cheiros mais gostosos que eu tenho na minha coleção Ele tem uma nota de café muito graciosa Muito boa Que não é o cheiro do café passando, não O cheiro do grão Mas ele tem um floral suculento, assim, azidinho e fresco Então o café é só um toque Não fica tipo o Black Opium Que fica pesado, né? Não, ele é um perfume fresco Dá pra usar durante o dia, tá? E um floral delícia No começo, quando eu adquiri Eu achei que era bem parecido com o Grace Midnight Inclusive, a minha seguidora E também minha cliente querida aqui do canal Ela comprou comigo o perfume E ela me falou, assim Eu achei o Grace Midnight bastante parecido com o Lezer, tá? Então um beijo pra Val Que comprou o perfume comigo E eu concordo com você Porque no início eu também achava bastante parecido Só que usando mais, com o tempo Eu fui percebendo que o Lezer é mais fresco É mais azedinho E a sensação de talco dele é menos intensa O Grace Midnight é bem noturno O Lezer já é um perfume que eu consigo usar de dia Mas eu adoro usar esse perfume em evento, gente Acho que ele me deixa muito chique Tá? Então pra quem gosta de florais Frescos, azedinhos Atalcados levemente Esse não é muito atalcado Com essa sensação doce E tem um quê de café nele De grão de café E muito patchouli, tá? Bem terrosinho De patchouli Vai se apaixonar pelo Lezer Assim como eu Gente, é um cheiro muito, muito, muito De rainha Poderia ter feito esse tema, né? Perfumes de rainha Aqui tá dizendo que as notas são Rosa, por isso que é tão azedinho Jasmine, sambar Patchouli, musk, baunilha E o café Ou outro Vou pegar esse aqui, ó O La Fleur da Marrogani Gente, também é um perfume salgadinho Aliás, deixa eu fazer um comentário Eu amo a Marrogani Amo a versatilidade da Marrogani As apresentações Acho tudo lindo A loja é muito linda Amo a minha parceira da Marrogani As duas parceiras da Marrogani Porque tem a Diana Que ela cadastra novas consultoras Então se você tem vontade de virar revendedor Você pode se cadastrar com a Diana Vou deixar o contato dela na tela E também a minha queridona Que é a Michele E a Michele, ela revende Marrogani Então você pode comprar com ela Ela dá descontinho pra gente Né? Aqui do canal Ela também manda mimo Ela é muito querida, tá? Então também indico muito a Michele Então adoro Marrogani em todos os sentidos Mas eu preciso dizer que assim Comprar perfume na Marrogani Não é tão fácil Porque são perfumes mais diferentões, né? No começo eu não gostava de nada deles Confesso Foi difícil Eu fui aprimorando Aprimorando é uma palavra boa, né? Eu fui mudando o meu gosto olfativo Por isso hoje eu gosto mais da Marrogani No começo eu achava meio difícil E outra coisa que eu queria comentar É que assim Ela não tem linha barata, né? A linha mais barata dela ainda é uma linha cara E o La Fleur, gente Vocês acreditam que ele é um perfume Que assim A gente olha Pode pensar num lado meio romântico Mas ele vem de uma linha Que é o La Fleur e o Lepine Que é a flor e o espinho Então eu tenho o Lepine Um amadeirado, intenso, forte Apimentado E eu tenho o La Fleur Que é a parte romântica Mas eu não acho ele um perfume princesa romântico Ele é um perfume forte também Um perfume intenso também Ele é terroso Ele tem um cheiro floral muito forte Eu acredito que são rosas também Bem azedinhas e ácidas, tá? Esse floral muito cítrico também E tem uma doçura que pra mim é de flores e frutas Não é de baunilha Mas talvez tenha um toque de baunilha E ele tem um rastro levemente amadeirado Um amadeirado que talvez seja de um sândalo Ou de uma madeira de cachemira Isso só eu jogando as notas pro universo E alguma presença de patchouli Ele é um perfume azedinho Que pra mim não é de princesa É de fada Ele tem um ar de misterioso De natureza Xuxa e os duendes Ele tem essa pegada pra mim Ele é muito especial Sabia que eu tenho uma lembrança Que no começo da minha página lá no Instagram Uma seguidora Que eu acho que hoje em dia Nem é mais minha seguidora Nunca mais interage comigo A gente vai perdendo no meio do caminho, né? Mas ela fez um comentário Bem lá no começo Eu não conhecia ainda o La Fleur E ela falou Su, você tem que conhecer É o perfume da minha vida Eu conheci, assim É incrível, é fabuloso E eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça Até conhecer o La Fleur Conheci e fiquei encantada Tá, gente? Encantada Ele é muito especial É diferente realmente Não é tipo ruim Difícil de gostar Não, mas é diferente Não me lembra nada Comparam ele com o Midnight Como é que é? O Tressor Midnight Rosé, né? Tem alguma coisa Mas não se parece O Tressor, gente Ele é atalcado Esse não é Ele é bem docinho Esse não é Ele é romântico Esse aqui eu achei Mais sexy até do que romântico Então, assim O Frasho até parece Mas eu acho que não Não substitui não Mas tem uma lembrança, assim Tá? Você vai sentir um pouco Do outro nele E vice-versa Mas no geral não se parece Achei ele muito especial Tá bom? A Michelle, nossa parceira Falou que tem algumas unidades Ainda, eu acho Tá? Não sei se ela Tem muito lá Mas se vocês quiserem Podem entrar em contato com ela Deixa em contato também Olha que linda a caixinha também Bem clean Bem neutrinha, né? Ai, gente Parraza E o Una Somos Da Natura Foi um dos últimos, assim Apaixonantes mesmo Das aquisições, né? Porque às vezes Os lançamentos Ficam tão mais do mesmo, gente Que eu adquiro Faço resenha pra vocês Depois eu fico assim Olhando pra ele Vai ficar parada E o Una Somos não Já usei diversas vezes Já fui a show com ele Inclusive Sinto que ele tem tudo Pra ser uma assinatura olfativa Pra quem gosta de perfume Forte, amadeirado Ele me seduz Eu abro ele assim Ai, fico com vontade de usar Então gostei muito Do Una Somos Eu não lembro as notas Mas ele tá com uma suculência De fruta É maçã? Cheiro bom Tá dizendo aqui Que ele tem Uma fragrância doce Cada especiado intensa Madeiras quentes Notas florais de davana E jasmin E o especiado do ishi pink Gente, não me lembro A nota de saída não Mas tem uma fruta doce, né? Parece maçã Bem gostoso Eu vi algumas pessoas Falando que ele lembrava O good girl O good girl tem frutas vermelhas E pode ser Né? Pode ser Então um cheiro de fruta doce Gostosa, suculenta Depois ele fica bem floral Um floral muito bom Essa davana Eu não sei exatamente como é Mas o jasmin É um floral doce cremoso, né? Então ele tem isso Mas tem uma coisa Mais fresca também Mais leve E ele é amadeirado Não achei aquele amadeirado Tipo, que parece masculino Que é muito intenso Mas é bem amadeirado Eu hoje em dia Gosto de perfume amadeirado Acho que isso ajuda O perfume a ficar mais marcante A ficar mais poderoso Então não acho Que isso pra mim Seja ponto negativo Tá? Então acho que vale Cada centavo cobrado Nesse perfume Ele é maravilhoso Ele projeta demais Ele fixa demais Fui a um show com ele E gente, eu fui a um show Num lugar assim Bem punk Bem ruim Minha amiga foi comigo Ela pode até confirmar Não estou mentindo Gente, o lugar Só tinha cheiro de cigarro Banheiro sujo Sabe? Então assim Eu não sou fresca Com essas coisas Mas a gente ficou Num lugar horrível Porque só vinha cheiro de cigarro De banheiro sujo E de droga Que as pessoas estavam usando também Então assim Nossa, tava horrível O que salvou o show pra mim? É que eu sentia o meu perfume O tempo todo Então eu tava sentindo O cheirinho Eu ficava assim Ai que bom Que eu tô sentindo você Que tá salvando aqui O ambiente E eu cheguei em casa ainda Muito cheirosa Mesmo depois de passar Por todos esses perrengues É, olfativos Tá? E eu tão amo o Una O... É Amo o Una Somos Acho que a linha Una Agora ela tá indo muito Nessa pegada de perfume doce Quente, forte, né? O último mais leve assim Foi o Instint Que inclusive saiu de linha E não lembro dele ter voltado ainda Mas o Somos tá no site E é simplesmente perfeito O cupom da vez na Selminha É o SUJUNHO3 Ou SUJUNHO4 Tá escrito o número por extenso Deixo na descrição do vídeo também Pra vocês E esse aqui, ó Faz tempo que eu não falo dele Acho que tá super combinando Com o período que a gente tá doando Que é outono, inverno, né? Que é o Glamour Fever Só que o meu ainda tá nesse frasco aqui Eu sei que agora eles estão reformulados, né? No outro frasco Não sei se ele vem com esse cintinho ainda Mas o meu tem esse cintinho De animal print E o Glamour Fever, gente Tem um cheiro que me remete logo à canela E ele tem muita orquídea Muita orquídea E eu amo orquídea Eu amo orquídea Gente, que delícia, né? Nossa, ele é fabuloso Gente, fabuloso Pra mim é uma das melhores criações do Boticário De verdade Ele tem um cheiro doce, mas floral Eu não diria que ele é um gourmand Porque são tantas flores Que quebram essa coisa do cheiro de comida Mas é bem doce Então tem um caramelo Tem uma baunilha Tem um pralinê Aquela sensação do doce fumigante em calda, né? Caldo de caramelo Cobrindo uma castanha É um cheiro bem assim E até me remete a uma coisa Vibe meio Festa junina Então se você vai a alguma festa junina Tá aí uma opção legal Tu vai ficar bem doce Bem gostosa E o que eu ia falar também A orquídea Que é a orquídea pink leopard Que eles trouxeram tudo nessa estampa assim Animal print Inclusive tem um batom lindo também Todo em animal print É a... É uma corde na verdade Da orquídea pink leopard Uma flor com pétalas aveludadas E desenhos únicos Que lembram a pele da onça Bem legal Tem o cheirinho daquela flor mais sofisticada Que é o cheiro da orquídea Mas lembra também o cheiro da orquídea chocolate Que é a mesma orquídea que tem Na linha eterna Da Rino Day E eu gosto muito Desse cheiro doce De flor Tá? Então a orquídea traz graciosidade Traz um diferencial Pra mim isso aqui é um baita de um perfumão importado Super combinaria por exemplo Com uma... A Dior Estilo Poison Girl Sabe? Hipnoric Poison Ele poderia ser um Poison Da Dior Porque ele é quente Balsâmico Doce Intenso Floral Sensual Marcante Maravilhoso Só elogios Amo Glamour Fever E tem o toque da canela também Que é uma especiaria bem diferentona, né? Olha, vez ou outra Eu escuto reclamações das pessoas Ao Glamour Fever Então talvez não seja tão fácil assim de agradar Mas me agradou tanto Que eu acho difícil alguém não gostar De tudo que eu gostei Elize Nuit Nossa, eu botei muito boticário? Não, só dois, tá bom Eu sei que tem tacado boticário O Elize Nuit, gente Também é um perfume caro E esse eu tenho que fazer a ressalva, né? Porque sou eu falando que não me arrependi Eu falando que pra mim valeu a pena Mas eu não posso afirmar que qualquer pessoa que comprar Vai achar isso, vai ter a mesma opinião Porque ele é bastante criticado em relação à fixação, tá? Então eu gosto de deixar isso bem claro Porque não existe uma opinião absoluta Eu sei, mas eu gosto que vocês Estejam 100% conscientes do que vocês estão fazendo E não se deixem manipular por uma única opinião E depois fiquem tristes, sabe? Então eu gosto de deixar claro Quando eu sei que rola os boatinhos assim De que não fixa bem Então muita gente reclama da fixação do Elize Nuit Mas eu não posso reclamar Porque em mim ele fixa legal Não é um perfume bombástico Não é um perfume que gruda no osso Mas é um perfume que fixa legal Fixa assim 5, 6 horas Não é água de chuchu Então pra mim já valeu a pena Eu sei que ele é um parfum Eu sei que ele custa mais de 200 reais Então isso meio que assim Não é regra Mas faz a gente imaginar Que o perfume vai ter que fixar bem Vai ter que durar bem Não é o caso realmente, tá? Ele não equivale a um parfum Que você dá a uma dos borrifados Ele pra exalar bem tem que usar um pouco mais Pra fixar tem que colocar um pouco mais Mas ele tem um cheiro tão fabuloso Que eu também não acho em lugar nenhum Ele me lembra um pouco do Luna Absoluta da Natura Mas ele é mais gostoso Ele tem a nota de macarrão Que é aquele doce coloridinho Bem bonitinho Que me lembra aquele doce de casamento Ele tem um patchouli também Bem adocicado e canfurado Não é terroso Tem muitas frutas vermelhas E tem uma cremosidade Não chega a ser um perfume talcado Mas é um perfume denso Tá? É um cheirinho denso Denso e muito gostoso Gente, ele é um doce muito gostoso Um perfume muito sensual Muito sensual Sensual e romântico ao mesmo tempo Sabe? Então é um perfume perfeito pra namorar Já passou, acredito eu Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Dos namorados Mas tá aí Uma opção que seria maravilhosa Pro dia dos namorados Um cheiro muito agradável, gente Então como em mim ele fixa bem Eu acho que valeu Não me arrependo E aí só pra fechar Vou colocar o Burberry Brit Sheer Assim que fala Burberry Brit Sheer, tá? Esse daqui é muito gostoso, gente A Burberry Não é tão das mais caras Assim dos importados Mas só por ser importado A gente já sabe que é caro Porque são pequenos, né? Então eles são mais carinhos mesmo Gente, eu tinha assim Uma visão de que esse perfume Ia ser mó água de chuchu Sabe? Porque ele é delicado Coisa e tal Mas ele me surpreendeu Super positivamente Porque ele fixa e projeta na minha pele Então é um perfume que deixa Um rastro gostoso Bem de princesa Bem primaveril Ele é um floral super almiscarado Super ventinho na cara Amanhã Sabe? É um perfume muito bom Um perfume que super combina Assim com passeios diurnos E tem uma floralidade muito acentuada Um toque frutado Leve, delicado Não é um perfume doce Tem uma adocicada floral frutal Mas não é doce É quase até zero açúcar É bem princesinha Bem delicado Ah, gente, é isso Uma delícia, tá? Um perfume muito meigo Muito fofinho E como eu falei Ele teve um desempenho legal Então pra mim Valeu a pena Cada centavo dele Então fechei com Burberry Bridge Sheer Porque ele é especial Nesse sentido de Fazer a gente se sentir limpa Fresca Leve Romântica E fixar legal Então eu achei que ele Cumpriu o que deveria cumprir Um perfume volátil Um perfume Versátil Né? Mas que tem ali a presença Não é bomba Mas tem a presença Tá? Então super legal pra gente usar Em qualquer momento Né? Eu acho que ele não combina com a noite Mas você pode usar também E esse meu aqui é de 30ml O batom que eu tô usando hoje É o rosé básico Da linha Colortrend Matte Da Avon Ó, rosé básico É bem rosé mesmo Foi só esse Que eu usei Não fiz nenhuma misturinha E esse foi o nosso vídeo E chegou o puxinho da luz No mais A gente se vê no nosso próximo vídeo Se Deus quiser Se você gostou Deixa seu like E faz aí um comentário bonito Pra gente se falar Até nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.